Vamos lá, tem ouvinte querendo falar, mas dessa vez pelo WhatsApp, solta. O senhor fala, o Jefferson Jardim de Santa Bárbara, São Paulo. Ouvi falar que se você fala aleluia, é honra a Deus, mas se você coloca o S no final, aleluias, você já está adorando a Deus pagão. Isso procede ou a pessoa que passou esse recado estava equivocada? Deus abençoe, passou César. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, sempre quando vem questões assim, né? São questões de julgamento, né? Que a gente julga as atitudes das pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que... Atos 17, 30. A Bíblia diz, nesse texto, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está na Bíblia, está tudo certo. Ou seja, se tem alguém aqui me ouvindo agora, e na hora do fervor espiritual, ele fala glória a Deus e aleluias, no plural, na ideia de que aleluias é mais do que aleluia, né? Ou mesmo que ele nunca tenha pensado por ser mais ou não, mas na hora do fervor espiritual, na hora que ele quer glorificar a Deus, ele diz aleluias, no plural, Então, eu quero tranquilizar o seu coração, dizendo que essa palavra, ela está errada, essa palavra está errada, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, vamos aprender agora o que é certo, porque a Bíblia diz o mesmo texto que fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, também diz que Deus manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, está certo? Bom, sabendo disso, o que significa aleluia, tá? Qual a origem dessa palavra, né? Aleluia. Bom, posso pegar aqui um dos textos bíblicos, onde aparece aleluia? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, um pouquinho aqui, vamos lá, Salmo 117, Porque é muito grande a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Bom, a palavra hebraica, aleluia, ela vem da... Como que eu vou dizer? A chave dessa palavra, a palavra base dessa palavra, é o termo hebraico halel. Halel. H-A-L-E-L, halel, tá? Que às vezes pode ser halal, dependendo da aplicação, enfim, mas é halel. E essa palavra, ela significa louvar, mais ou menos. É que assim, em português, o nosso dicionário aparece sempre no infinitivo. Andar, assassinar, amar, louvar, engrandecer. Em hebraico, não aparece no infinitivo. Elas aparecem no completo, como que eu vou dizer? Elas aparecem como se fosse no passado da terceira pessoa do singular. Então vai aparecer louvou, tá? Louvou. Como se fosse ele louvou. Então é assim que funciona no dicionário hebraico e tal. Não dá para aprofundar muito aqui, porque é um conceito mais técnico. Mas vamos lá. Essa palavra, halel, que significa louvou, né? Para nós, é... Ela se... Junto com o tracinho, né? Então vamos lá. Halel, tracinho. É que antes do halel, depois do halel tem o U, né? Então vamos lá. Halelu. O que é esse halel? Louvem. Louvem. Na verdade, louvou, na verdade. Vamos bem no original da palavra. Vamos fazer exegésio, vai. Halel. Significa louvou. Ele louvou. É o significado de halel. Ok? Mas quando essa palavra recebe um vav no final, essa marca do vav no final é a marca da... Vamos lá. Marca da coletividade. Por exemplo, como é que fala eu em hebraico? Ani, pronome. Como é que fala nós em hebraico? Anarnu. Quando termina com U, é porque tem a ver com a gente. Nós, a coletividade. Halel significa louvou. Halelu significa louvem ou louvemos. Louvem. É pra todo mundo louvar. Tá certo? Então a gente já tá em H-A-L-E-L-U. Halelu. Aí vem um tracinho. Porque em hebraico, aleluia, são duas palavras, tá? É Halelu, tracinho e A. E esse termo, A, que é o Y pra nós e o H, tá? Esse termo, A, ele é a forma contracta do nome de Deus. Tá certo? Lembra lá do Salmo 68, louvar o Senhor porque o seu nome é Já, que aparece em algumas Bíblias. Então, não é que Já, que significa Deus, é Deus de agora. Você faz assim e ele já resolve, não é não. O nome dele é Iá, tá certo? É uma forma contracta. É uma forma, não é bem diminutivo, mas é uma forma contraída do nome. Tá? O nome inteiro de Deus tem quatro letras. Y, H, W, H. Alguns vertem como Y, H, V, H, que é V e W, a mesma coisa. Quando você coloca o Y e o H, é a metade do nome. É a primeira metade do nome. Então, é a forma contracta. Ela aparece algumas vezes na Bíblia. Talvez menos de dez. Eu não sei aqui direito, mas ela aparece algumas vezes na Bíblia. Então, quando você lê o texto hebraico, vai lá. Louvai ao Senhor todos os gentios. O louvai lá é Halel, tá certo? Louvai ao Senhor, Halelu, Iá. Aleluia a vós todos os gentios. Louvai, aí aparece aqui outra palavra, que eu não vou entrar aqui no pormenor. Porque grande sua misericórdia para conosco, fidelidade, tal, tal, Aleluia. Aí aparece a palavra Halelu, Iá. Então, Halelu, tracinho, Iá. Que significa, louvem ao nome. Louvem o nome de Deus. Louvem ao Senhor. Louvem ao Deus verdadeiro. Louvem ao Deus Todo-Poderoso. Entende? Então, quando você diz, Aleluia, você está dizendo, Louvemos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvemos o nome sagrado do Senhor. Louvemos o Senhor e o seu santo nome. É isso que você está dizendo. Alelu, Iá. Louvemos a Iá. Louvemos ao Senhor. Senhor, quando você coloca um s depois do Iá, esse s vai pluralizar o quê? O nome do Senhor. Então, isso aí já é um erro. Certo? Então, como eu disse agora há pouco, se você está me ouvindo agora, há 30 anos, na hora do fervor espiritual, você diz Aleluias. Eu quero dizer para você que Deus não leva um conto ao tempo de ignorância. Mas também quero dizer que Deus manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Tá? Então, não é uma boa ideia, depois dessa explicação agora, você sair dizendo Aleluia, S, e colocando S no final. Porque perde o sentido da palavra. Beleza? Perde o sentido da palavra. E já que estamos falando desse assunto, cuidado para não colocar um R muito forte no começo do Aleluia. E ao invés de dizer Aleluia, dizer Rá e completar a frase. Por quê? Porque em hebraico, essa palavra Rá, eu não quero repetir, tá? Nunca vou falar essa palavra com o nome Rá no final, não vou fazer isso. Mas, quando você coloca o Rá muito forte, tipo três R's, Rá, igual o pessoal fala. E esse radical é outro. É o radical de Halal. E Halal significa, significa, Halal significa, blasfemar, conspurcar, amaldiçoar o nome. Então, não vale a pena. Então, você diz Aleluia. E não Rá e continua, tá errado. É muito mais errado, é muito mais feio isso, tá? Do que Aleluias. E agora, se você sabe que você está ouvindo, então você também, a partir de agora, você começa a dizer Aleluia. E não Aleluias, no plural. Porque Aleluias no plural não faz sentido nenhum. E quando você coloca um R forte no começo, aí, meu irmão, aí é um porcalhado o nome. Aí é uma blasfêmia. Uma blasfêmia federal mesmo, de tarja preta. De nível máximo, você tá entendendo? Então, você não fala com R forte na frente. Tá proibido. Ah, eu sempre falava que o pessoal do diante do trono, o pessoal do diante do não sei o quê. Não importa o pessoal do diante do que tiver. Eu tô ensinando uma noção básica de hebraico bíblico e as palavras do texto original. Porque a palavra Aleluia, ela só é transliterada, ela não é traduzida. Pra nenhum idioma. Então, sempre Aleluia. Sempre Aleluia. Sempre Aleluia. Eu até reconheço que, como a palavra Aleluia começa com H, E o H em hebraico, dá um certo sonzinho de R. Mas pra evitar, de ao invés de falar Rá, falar Rá, entende? Quem sabe hebraico um tiquinho sabe do que eu tenho. Pegou já o que eu tô falando. E quem não sabe um tiquinho, se esforça que você vai entender. Tá? Não se diz Aleluia com um R forte na frente. É pecado, pessoal. Tá errado. Mas só passou, mas eu não sabia. De novo, ato 17. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora você sabe, cara. Agora você sabe. Então, se você sabe agora, então o certo agora é fazer o certo. Beleza? Vamos pra frente. Tem ouvinte pelo telefone. Alô. Tem ouvinte pelo telefone.